A unidade fica no bairro Aviação, no mesmo prédio do Semas, o Centro de Especialidades da Prefeitura. Com mais de 192 metros quadrados, o centro tem dois consultórios, sala de espera e recepção, com cerca de 60 lugares. O atendimento oftalmológico já era feito no município, mas não havia um centro específico para tratar da visão. Já que a gente tem uma demanda significativa aqui no município, muitas pessoas idosas com problemas de visão, então nós optamos para dar um maior conforto para a população, desmembramos esse atendimento do Semas. Então o Semas Novo fica anexo a ele e o atendimento de oftalmologia fica especificamente aqui nesse centro oftalmológico. Dona Geraldina faz parte da grande parcela de idosos que vive na cidade. Com 74 anos, ela tem catarata e glaucoma. Veio fazer um check-up depois de sentir um desconforto nos olhos. A vista estava doendo, doendo o caroço do olho inflamado, e eu ficava preocupada de ficar assim, de afracar a vista. Todos são limpos, bem assiados, somos bem recebidos, bem atendidos. O centro foi inaugurado há uma semana e já atendeu mais de 250 pessoas. Elas são encaminhadas pelas USAFAs, que são as unidades de saúde da família. E aqui passam por consultas, exames e futuramente por pequenos procedimentos cirúrgicos. Como por exemplo as cirurgias de catarata, que devem ocorrer dentro de um consultório móvel. E aqui dentro, que é a parte ambulatorial, nós fazemos todo o pré-operatório, todos os exames preliminares, pré-operatórios, para que a cirurgia seja feita no dia, já marcado, a pessoa faz a cirurgia e já faz a sua recuperação em casa. O centro atende com hora marcada e seguindo as normas de segurança exigidas por causa da pandemia do novo coronavírus. Não existe só a Covid no mundo, nós temos outras comorbidades que precisam ser cuidadas. E essa retomada de forma responsável nós estamos fazendo aqui no município para atender a população e evitar outros problemas de saúde sem ser a Covid. Hoje a gente só se fala em Covid, mas nós temos também que cuidar de todas as doenças e de todos os problemas de saúde da população. A gente só se fala em Covid, mas nós temos que cuidar de todas as doenças e de todos os problemas de saúde.